Da Amazônia virente e radiosa Um pedaço nos coube e partilha Terra vasta, fecunda e grandiosa Da Natura esplendor, maravilha Ó terra amada e fecunda, fecundo e de toso o chão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Ó terra amada e fecunda, fecundo e de toso o chão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Cantam aves nos bosques silentes, rugem feras nas matas fechadas No furor da cascada, fecundo e de toso o chão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Ó terra amada e fecunda, fecundo e de toso o chão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Ó terra amada e fecunda, fecundo e de toso o chão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Luz do céu, teu seio inunda, ó terra da promissão Ó terra da promissão Ó terra amada e fecunda Fecunda e de doce o chão Luz do céu, cansei e muda Ó terra da promissão Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o meu dia! Viva! Do Xingu, águas verdes parece Verde tela de verde polida Altamira de verde se desce Terra linda de verde vestida Veja a vocês! Muitos anos de vida fiction folders